Quem tem insuficiência cardíaca pode tomar relaxante muscular? Isso aqui é uma pergunta que muita gente me faz e vamos direto ao ponto. Não existe assim na literatura um negócio tão, vamos dizer assim, confirmatório, conclusivo, tá? Eu tenho visto por alguns estudos e por bulas que a situação é muito rara. É realmente muito incomum acontecer algum problema. O principal problema envolvido aqui é a arritmia, tá? É a arritmia. Mas o que eu tenho visto aqui na vida real, né? Vamos colocar assim, aqui no mundo real, saindo de bula e dos estudos. Eu tenho visto que é realmente raro. Pelo menos comigo, alguns pacientes que eu tenho, que uso, nunca aconteceu nada. Então nunca havia acontecido nada. Pode ter reações de ter arritmia? Geralmente é quando estão associadas a outras medicações que fazem esses efeitos arritmogênicos. Eu vejo muito médico, por isso que eu vejo relaxante muscular, né? Em paciente ansioso que usa medicações para ansiedade. Aí tem o pulo do gato, aí o bicho pega. E se você quer saber sobre esse assunto de ansiedade, usar remédio para ansiedade, com relaxante muscular para ficar melhorzinho ali, eu posso fazer um vídeo para você a respeito desse assunto. Mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal e ative o sininho. Já desce o botão de curtir aí, cara? Ajude o canal, ajude o canal a crescer. Assim você vai ter cada vez mais, cada vez mais e mais respostas confiáveis, sem fake news, tá? Então, mudando de assunto aqui e resumindo todo esse vídeo. Na minha prática clínica, eu nunca vi problema nenhum no paciente com insfície cardíaca utilizando psicobensaprina. Psicobensaprina, pessoal, é o relaxante muscular, é o agente ativo, tá? Tá na bula, como raro, então vamos deixar aqui como raro, tá certo? Bom, esse aqui foi o vídeo de hoje, eu espero ter ajudado. Um abraço e fiquem com Deus!